E aí família, aqui é o Diego Chet, beleza? Assista o vídeo e se você quiser participar do sorteio do Super Nintendo na Caixa basta clicar no link que tá na descrição, tá bom? Chegando a 10 mil inscritos, você pode ser o ganhador de um Super Nintendo na Caixa Então boa sorte pra você e bom vídeo, valeu! Saúde da família, Diego Chet, família Caça da Monstra Eu não pude filmar dentro do quarto, mano Porque a Ana Clara tá doente, a Jennifer tá doente A Ana Clara tá doente não, a Ana Clara tá dormindo e a Jennifer tá doente Então eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei Desse saco, tudo vai pra venda Um item tá funcionando 100% que eu testei E os outros não Apenas um que eu coloquei na tomada pra ligar e ele ligo, beleza? O Playstation 2 Slim Completinho Todo original e funcionando 100% Vai pra venda, quem tiver interesse dá um salve, tá? Esse videogame aqui, mano, que é um DynaVision Eu só peguei ele Porque tava no pacote, senão eu não tinha pegado Eu não vou nem testar, velho, isso aqui Pra você poder pras crianças brincar Quem quiser esse videogame aqui, mano Só pagar o frete que eu mando embora Console do Nintendo 64 Tá? Tem algumas marcas nele Alguns arranhões Mas tá com um negocinho dentro aí, certo? Eu vou testar depois dele, que eu tenho as coisas aqui E vamos ver o que dá Em PS1 O botão tá afundado aqui Mas se tiver funcionando Eu vou trocar a carcaça dele Que eu tenho umas carcaças ali Beleza? Vai pra venda também Esse vai completo, tá? Porque eu tenho o ziquinho dele aqui E esse aqui, família Eu comprei o outro por causa desse videogame aqui O Dream Quest Ele tá ligando, certo? Eu liguei na tomada e ele ligou Eu só preciso saber se ele tá dando imagem E esse aqui é diferente, velho Ah não, é igual Eu tenho aqui Eu tenho o cabo dele aqui Eu vou testar daqui a pouquinho Pra ver se tá funcionando A carcaça dele tá bem bonita Só tá meia suja, velho Tem um negócio aqui do lado Já vê isso aqui, velho Olha, tem um negócio aqui do lado, doido, ó Eu não sei o que é isso aqui Ah, é de internet Pra jogar online O meu não tem isso, não Beleza? Então, família, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem tiver interesse nos itens, mano Quem quiser o Dynavision aí É só pagar o Fred pra mim que eu mando embora Play 2 funcionando E os outros itens eu vou testar O Dream Quest eu sei que tá ligando, beleza? Então fiquem com Deus Tá fazendo pela primeira vez Se inscreve no canal Deu seu like Tamo junto, família Paz Fui! Tchau! Tchau!